Boa tarde, pessoal. 16 horas e 2 minutos. Hoje é dia 6 de abril e vamos terminar a peça do Menino Iluminado. Ah, do Menino Iluminado. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindas. Hoje eu acho que já é a terceira vez que eu venho. Você tá parecida hoje. Terceira live do dia hoje. Bom, seja bem-vinda à página do Ateliê Coração de Pano. Eu sou a Dayana Carlson e hoje nós vamos finalizar essa peça aqui que é o Menino Iluminado. Que a ideia é, ele faz parte de uma coleção onde os bonecos ficam iluminados, a menina tem a saia iluminada, tem uma que é a porta de maternidade que a nuvem acende, é uma coleção bem linda. Essa coleção é uma coleção de projetos aqui do Coração de Pano e hoje nós vamos finalizar o boneco, tá? Se você quiser, se você ainda não tem o projeto, você vai precisar do projeto, você vai encontrar como todos os outros materiais lá no nosso site, que é ateliêcoraçãodepano.com.br, tá bom? Lá tem o projeto do menino, tem o kit do menino e tem o projeto, o combo de projetos de toda a coleção, além do workshop também, tá bom? Então, tem lá disponível pra vocês. E hoje nós vamos finalizar a parte de montagem, né? Roupinha já tá pronta, cor, sapato, fizemos semana passada. Se você não assistiu e quer assistir, pode correr lá no canal do YouTube, daqui a pouco, e assistir como nós montamos isso aqui, tá bom? Então, lá no YouTube tem a primeira parte e hoje vamos fazer a segunda parte, que é pintura do rosto, cabelo, posicionamento do pescoço e iluminação do balão, tá bom? Como nós fazemos isso. A Ana Serafim falou, é hoje que você vai mandar o balão, o projeto? É bom você explicar um pouco da promoção que teve semana passada. Teve uma promoção semana passada, quem comprasse até uma data X, que eu não me lembro agora. Sábado a terça. De sábado a terça, quem comprou, ganhou de presente o projeto do boneco iluminado. Então, esse projeto está sendo enviado hoje, tá? No sábado, nessa parte da tarde agora, que nós começamos a enviar o projeto. Então, até meia-noite chega aí pra você no dia de hoje, tá bom? Na verdade, algumas pessoas já devem até estar com o projeto no seu e-mail. Você está mandando por e-mail e tem que mandar por grupos de 20 em 20, né? Senão, o e-mail não aceita. Então, até meia-noite de hoje, a ideia é que você receba. Agora, eu gosto sempre de ressaltar duas coisas muito importantes. Primeiro, atenção ao seu cadastro do e-mail, porque às vezes você cadastra o seu e-mail, muitas das vezes, errado. Acontece muito. Tem muito mensagem que volta com o e-mail errado. Com o e-mail errado. Então, às vezes, você coloca um ponto onde não tem, uma letra a mais, alguma coisa, e isso dá problema. Mas, se isso acontecer com você, você não receber, entre em contato com a gente que a gente vai verificar o que aconteceu. E uma outra coisa que acontece também é do e-mail ir pro spam, porque o seu provedor acaba direcionando alguns e-mails pro spam por questão de segurança. Então, aí você precisa dar uma olhada no seu spam se não foi pro spam, tá bom? Porque se tá no spam, é só você olhar lá, tá bom? E eu tenho um terceiro item, gente. Quando a gente fala sábado, é o dia inteiro. Até meia-noite é sábado. Então, espere. Pessoal, não recebi, porque... Eu sei que vocês ficam muito ansiosas, mas a gente precisa diminuir essa ansiedade. Então, calma um pouquinho, né? Porque vai ser enviado. Isso é uma coisa que é feita manualmente, não é uma coisa automática. É mandado de 20 em 20 e-mails. A gente gera um relatório, vai e-mail por e-mail pra enviar pra vocês, tá bom? Então, amanhã vocês terão no e-mail de vocês. Caso você não receba no spam ou não esteja na sua caixa de e-mail normalmente, na segunda-feira você pode mandar uma mensagem pra gente, tá? Uma mensagem lá pelo Facebook, que aí nós vamos olhar e ver o que aconteceu, porque que não foi pro seu e-mail. Na grande maioria vai. Geralmente, quando isso acontece, é problema. Ou o e-mail tá errado, né? Ou o próprio provedor, o outro provedor, bloqueia o envio pelo e-mail que a gente... Qual que acontece? Nada que não seja resolvido, muito fácil, só mandar inbox. Só mandar inbox e aguardar a resposta. Com paciência, porque são muitas mensagens, gente. Então, vamos lá, com um pouquinho de paciência, tá bom? Brigadinho. Olha a canaca do gordo. Beijo da gordo, não pode falar isso, né? Que coisa feia, lá. É, mas não tem um beijo do gordo. Café, eu pedi pro café, pra passar ali um café e chegou agora, já começou a lá. Então, enquanto eu vou beber meu cafezinho aqui... Eu vou lendo aqui, posso ler? Vai ler as mensagens. Ó, vocês leram o meu recado na página do Ateliê? Vocês têm sido muito importantes nesse momento da minha vida. Quem é? A Natália. Nós lemos sim, Natália. Obrigado por dividir com a gente. Eu não consigo achar a caixa no site. Ah, a caixa. Já esbotou. Eu liberei hoje, na verdade eu botei seis caixas lá, mas eu liberei nove. Porque tinha nove. Agora, esperar se mais algum desses boletos não for pago, sábado que vem ou durante a semana eu boto lá pra vocês, dizendo que tem. Uma de abril tá ficando linda já, viu? Tá. É, amo vocês, obrigado, Natália, obrigado. Ah, compartilhado. Por favorzão, vocês podem fazer, gente, essa live. Compartilha pra mais meninas, mais meninos, virem assistir essa aula com a gente. Ok. Já leu? Perguntaram loja virtual, qual é? Atelier Coração de Pano ponto com ponto BR. Tá bom? Hoje, na super promoção, depois no meio da live a gente já fala aqui de novo dela. Pra vocês, tem uma promoção enorme lá acontecendo. Bom, então nós vamos começar a primeira parte do que nós vamos fazer. A primeira parte do que nós vamos fazer é o rostinho do boneco. Hoje eu vou inverter, tá? Eu vou fazer a palavra mais tarde. Vai ser o rostinho do boneco. Então, uma das sugestões é que você faça o rostinho do boneco separado do corpo, tá? Do jeitinho que eu vou te ensinar, você vai conseguir fazer. Quem quiser, eu acabei de gravar hoje cedo uma live falando sobre simetria, sobre utilização de canetas, teste com canetas. Se você não viu, vale a pena ver. Essa live acho que já tá lá no YouTube, né, Alan? A live do... Das canetas? Já. E o pessoal tá amando essa live porque tá bem didática. Porque eu tô tirando várias dúvidas. Como fazer a simetria, como fazer marcação, como utilizar o gabarito. Super dicas de caneta que vocês pediram, ela fez lá, explicando. Isso, explicando as canetas. E aí, gente, vamos agora fazer o rostinho. Então, pra começar, eu vou fazer a cabeça à parte, porque se você errar, você pode fazer outra cabeça, é mais fácil do que fazer a boneca inteira, né? Então, eu vou começar passando blush, tá? Então... Mas, mas é menino, vai passar blush? Vou passar blush. Mesmo sendo menino, eu vou passar blush. Só que, por ser menino, eu gosto de usar um tom mais de terra. Tá vendo? Esse tom aqui, ó. Então, eu faço uma mistura. Eu uso um pouquinho desse. Então, sempre que você for passar, não se empolgue no blush. Você vai passar blush antes de fazer a pintura? Antes de fazer a pintura. Tira o excesso no seu braço. Não, porque é mal usado, hein? E vamos passar o blush. Queria tanto participar, ter participado do orque de meninos, infelizmente, por alguns problemas, não consegui pegar a promoção. Pessoal, o orque do menino já está no site agora, vendo só ele. E quem não participou, pode agora, semana que vem, dia 11, né? Você já confirmou a data, não? Não sei. Vai ter a da Mili. Então, já tem um workshop só da Mili lá, disponível. E falar nisso, tem que fazer a Mili. Quem não participou do workshop dos meninos, quem foi que falou? Pode participar da menina. Uma pessoa que falou que eu não vi o nome. Não viu o nome? Já subiu? Foi mais rápido? É bem rápido. Ah, eu sinto muito, viu? Mas não vai faltar a oportunidade pra você participar, tá bom? Ó, passei o blush nele. Mesmo sendo menina, eu gosto de blush. Porque pra mim, esse vermelhinho aqui no rosto é sinônimo de saúde. E aí a gente faz aqui um pouquinho do T, tá? Só que aí eu não passo o rosa. Passo esse tom mais de terra. Feito isso, eu pego aqui o blush também e vamos aqui no nariz, ó. Gente, essa caixinha de blush tem lá no site www.recoraçãodepano.com.br Vocês me pediram tanto que eu trouxe pra vocês. Só pesquisa blush. E aí a Dana trouxe as quatro cores que ela mais usa. Um bem rosado, um mais fechado, esse aqui e esse aqui. Agora vamos pegar aqui, ó, a caneta fantasma. E vamos marcar o nariz. Então, vamos lá. Antes de marcar o nariz, deixa eu falar pra vocês o que que eu fiz. Com a reguinha de simetria, eu já achei o centro. E marquei aqui, ó. Isso que eu ensino naquela live que tá lá no YouTube já, hein, gente? Usar a régua de simetria. Usar a régua de simetria. Então, se você não sabe, vai lá assistir essa aula, ó. Marco aqui o rostinho na horizontal. Horizontal e agora na vertical, tá? Cinco pontos de um lado, cinco pontos do outro. Então, tô partindo do centro. Posicionei o nariz embaixo do centro. Então, venho aqui. E marco com a caneta. Já tinha até marcado o narizinho. Agora, eu vou posicionar o olho. Quem assistiu a outra live lá, que eu falo do rostinho, viu que eu usei o primeiro ponto. Aqui, ó, como referência. Como esse rosto é maior, se eu usar esse ponto aqui, vai ficar muito junto. E esse é o bacana da régua de simetria, ó. Eu posso usar esse outro ponto, que pra esse tamanho de rosto vai ficar melhor. E aí, eu vou usar esse olhinho aqui. Deixa eu virar pra mim. Gente, alguém perguntou valor. Só assim, valor e interrogação. Os valores estão no site. Assim que entrar lá. E como a gente falou, hoje, amanhã, 48 horas aí. Mega especial com preço de caneta. Tá, falando na outra live, até a gente que tem loja já ligou aqui pra comprar com a gente. Porque o preço tá campeão, campeão, campeão. Ó. Qual tipo de enchimento você usa nos bonecos? Clumante, siliconado. E agora eu vou escolher a boquinha. A boquinha dele, deixa eu ver qual que eu fiz. Deixa eu pôr aqui pra ver. Foi essa aqui. Então, a boquinha dele, eu vou usar essa aqui, ó. Tá? Essa aqui tem a covinha. Só que eu não vou fazer ela inteira, tá? Eu quero ela mais rasa. E aí, onde eu vou posicionar? Entre. Tá vendo aqui? Tem três pontinhos. Certo? Então, eu vou posicionar essa boquinha entre esse último ponto e esse aqui. Aqui é o meu centro, ó. Então, por aqui que eu vou posicionar a minha boca. A senhora perguntou por que essas canetas estão manchando os rostos? Porque no que eu fiz, a boneca ficou uma mancha e não sai. Mancha branca? Porque é a pigmentação da pele, como eu expliquei na live anterior. Mas tem que entender que tem canetas que são usadas também como fantasma e não são fantasma pra isso. Tem que ver isso também. Tem que ver que caneta que a senhora... Se você falar assim, essas canetas, eu não sei qual a senhora tá usando. Mas... E também não deixar muito tempo marcado, que você falou uma vez, né? Isso. Ó. Mas pode ser que ela tenha marcado o traço. Se a caneta fantasma, você usar ela marcando, por exemplo, no meio do rosto de uma bonequinha que tem a pele mais escurinha, vai manchar, tá? Então, por isso que eu faço marcações com traços e marco com gabarito, tá? E evitar de deixar marcado muito tempo. Pessoal, quem não participou do workshop dos meninos, podendo, façam. Pois teve muito pulo do gato e aprendizados para a vida. Carol Monteiro. Obrigada, Carol. Obrigada, Carol. Então, no final do dia, todo mundo vai receber, tá bom? Pode ficar tranquila que seu projeto vai chegar hoje. Tem gente que já falou aqui que recebeu o projeto no e-mail. Pronto. Agora nós vamos fazer a pintura. Então, para fazer a pintura, caneta micromarrom. Estamos no dia que a gente falou aí de enviar. Cílios primeiro. Daí, esse rostinho você não poderia usar a mesma técnica de marcação que você usa no gabarito? Não entendi, Daniela. Na descrição do gabarito? Daí, esse rostinho você não poderia usar a mesma técnica de marcação que você usa no gabarito 2. Ah! Entendi. De medida daqui para cá? Deve ser isso. Porque no gabarito 2 a gente mede daqui para cá. Vira para mim que eu vou responder a Dani. Dani, lá naquele rosto, o que a gente faz? A gente centraliza o rosto bem baixo, né? Aquele formato de rosto é um rosto mais quadrado, né? E a gente tem um rosto mais curto, porque os olhos são maiores. Então, por isso que eu não uso essa referência do queixo daqui para cá. Eu procuro centralizar do nariz para baixo. Porque são formas de fazer diferente, entendeu? O olho lá ocupa um espaço maior do rosto. Podemos dizer assim, tá bom? Nariz, vamos marcar com a caneta Micron 005, sobrancelha e boca. Tudo com a caneta marrom, tá gente? E agora nós vamos pintar o olho usando boleador e tinta. Então, vou usar um boleador maior, porque o olho é redondo e grandinho, ó, arredondado. Eu, usando o boleador maior, eu consigo fazer assim, ó. Aperto aqui, já preencheu a parte de baixo do olho. Viro ele. Aperto aqui, já preencheu a parte praticamente toda de cima, ó. E aí eu vou empurrando. Viu, gente? Tem gente recebendo os produtos. Calma a ansiedade aí. Todo mundo vai receber. Quem não receber, manda mensagem e a gente resolve nas segundas. Ó, só ir apertando. Agora, tem que ter tinta no boleador. Se não tiver tinta no boleador, você vai ficar brigando aqui e não vai conseguir preencher, tá bom? Então, deixe o boleador com tinta. Ó. Eu gosto muito do olho com tinta, porque ele fica mais vivo. Perguntaram a caneta que você usou antes. Caneta fantasma, né? Caneta fantasma e amicron. Amicron você já usou aí? Já. Já passei amicron. Agora eu vou secar. Como está, Carol? Está bem? Está bem. Você ouviu o tom da Carol? Isso é um susto. A Carol caiu bem no finalzinho da live. Ela virou a perna. Virou a perna na escada ali. Mas está bem. Obrigado por perguntar. Raquel, a lista de desejos da Mega não está disponível ainda. Semana que a gente vai... Semana a gente sempre vai... A gente sempre vai dar... A gente sempre vai dar 15 dias antes da feira. Mais ou menos 10 ou 15 dias. O que é 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 Então, ó, bem sequinho, ok? E aí eu gosto de vir aqui, ó, com a caneta marrom e reforçar um pouquinho a parte de cima da sobrancelha dele. E aí, Raquel, como eu estava falando, então sempre 10, 15 dias antes da feira nós liberamos a lista de desejo. Agora vai ser a feira de Limeira, Limeira Artesanato, que vai acontecer no final desse mês. E aí 10 dias antes a gente libera para vocês trocarem por um projeto, tá bom? Então ficou assim. Quem quer fazer sardas? Bolinhas. Você viu, Daniela, eu comecei a falar e tive que chegar perto aqui do... Pode pintar esse roxinho com técnica de lápis de cor? Pode. Pode fazer o olhinho lápis de cor, coloridinho, azulzinho, né? Pode usar aí a criatividade, ó. Coloquei sardinhas nesse e agora vamos fazer o branquinho do olho e a iluminação. Então com a caneta branca iluminadora, vamos fazer aqui, ó, no cantinho do nariz. A de Limeira pode, tá, Agatha? Mega, eu acho que não pode. O quê? Feira que não pode entrar criança. Ah, tá. Alan, tem previsão para o enchedor de boneca longo no site? Semana que vem, se der certo, volta, mas só para o final de semana. Juliana, eu não entendi, só uma interrogação, o que que é? Qual a sua pergunta? Tá, eu estou começando agora, entrei em um curso de voluntários há duas semanas. É melhor com um boleador? É melhor com um boleador com um pincel, filete e mancha para fazer o olho? Melhor com um boleador exatamente para não ter perigo na cerda, né? Não. Pincel, filete para outra coisa e o boleador é para outra coisa. Vamos lá. Se eu fosse pintar esse olho, eu usaria um pincel com uma cerda, mais ou menos, desse tamanho, para pintar. Mas no pincel, geralmente acontece isso aqui, ó. Mostra ali perto. Alan, aqui, ó. A cerda separa, tá vendo? E aí, conforme nós pintamos nesse movimento, às vezes essa cerdinha aqui, naturalmente, separa a borra. Então, por isso, eu uso o boleador para preencher. O pincel, filete, é o que a gente usa para fazer cílio, sobrancelha, que tem a ponta bem fininha. Vira para mim um pouquinho, para falar. Tem meninas que usam o pincel, filete, muito bem, que conseguem fazer pinturas, assim, com o pincel, filete, muito lindo, muito delicado, muito fininho. Porém, você tem que ter uma habilidade ali, treinar muito, uma habilidade natural para fazer aquilo. Por isso, eu comecei a trabalhar com a ideia das canetas. Porque com as canetas, eu crio a possibilidade de mais pessoas fazerem, né? Eu não. Outras bonequeiras já usavam as canetas. E eu acredito nessa questão do uso da caneta, porque dá mais possibilidade para que mais pessoas possam fazer. Nem todo mundo consegue ter uma mão tão leve, um traço tão fino para fazer com o pincel, filete. Então, a questão não é certo ou errado. São técnicas, são formas diferentes de fazer. Você precisa ver o que você vai se adaptar melhor e o que você vai curtir para fazer. Porque fazer uma coisa que, às vezes, gera estresse, desgaste, frustração, é melhor a gente tentar uma outra maneira de fazer e ser feliz, né? Não que a gente não tenha que tentar e evoluir, mas a gente precisa saber o que a gente quer, tá bom? Então, experimente com o pincel, filete e, se tiver oportunidade, experimente com a caneta também, tá bom? Esse gabarito que você usa é o mesmo que tem no site? Para quanto a quatro rostinhos? Não. Aquele é o gabarito número dois. Esse aqui é o gabarito número um. Ah, eu tirei a folha branca. Vou pôr essa aqui. Esse aqui é o gabarito número um, gente, ó. Esse faz inúmeros rostinhos, tá, gente? Bom, rostinho pintado, bem facinho, tá? Nós vamos agora preparar o cabelo do boneco. Então, para isso, eu vou utilizar a régua de cacho, que é essa régua aqui. Ela vai te ajudar a agilizar o seu trabalho, vai facilitar bastante o seu trabalho. Então, agora eu vou enrolar e eu preciso da câmera no alto. Então, vocês vão pegar a réguinha, que é essa régua. Ela é regulável aqui, ela tem uma borboleta que regula, né? Então, vocês vão marcar aqui, ó, cinco centímetros e meio, contando a partir da lateral externa, tá? Essa é a régua de cachos. Essa é a régua de cachos. Seguro uma ponta da lã e vou enrolar aqui cem vezes. Deixa eu ler umas mensagens aqui. Não precisa responder, senão você perde a conta. Recebi o projeto no e-mail, muito obrigado. Viu, meninas? Tá indo. Boa tarde, eu uso, eu achei... Eu acho muito difícil o quê, Dani? Você acha difícil? Boa tarde, meninas, boa tarde. Acabei de receber o projeto. A caneta rosa é para a boneca marrom? A caneta rosa é para a boneca marrom? A caneta rosa você pode usar para qualquer boneca. Oi, Dai, oi, Alain, Ana Vilma. Qual o valor desse projeto? Vanda, o projeto é R$24,90. É... A Edita botou uma língua aqui que eu não sei ler. Não sei ler. Sem voltas. Então, vocês vão contar aí. Sem voltas. Não apertem a lã. Gente, ó. Minha lã tá aqui certinha, enroladinha. E não apertei e também não tá frouxa. Então, quando vocês forem fazer isso aqui, não apertem a lã. Pra isso aqui não fechar, porque senão ele vai fechar assim. Tá bom? Então, mantenha a lã bonitinha no lugar. A Fabi me deu... A Fabi e Fabi me deu uma ideia bem legal de fazer uma trava. Já tem um tempo pra pôr aqui na ponta. Ela fez uma com palito de sorvete lá na casa dela. Mas eu ainda não consegui, Fabi, parar pra desenvolver a trava da ponta, tá? Mas uma hora eu vou conseguir parar pra desenvolver a travinha da ponta. A Nani falou que ela acha difícil pintar com pincel. Prefere o boleador. Eu também prefiro o boleador. Eu acho mais fácil. Agora nós pegamos aqui... Opa, minha tesourinha. Gente... Pegamos aqui, ó. Cortamos a ponta. Vamos pegar um papel. Aqui eu peguei um papel toalha. E vamos posicionar em cima dessas voltinhas da lã. E essa régua aqui vai entrar aqui, ó. Na máquina de costura. Vamos fazer uma costura. Vamos fazer uma costura retinha, tá? Quem tá perguntando no site, ateliê.coraçãodepano.com.br. Tem mais de 1.500 materiais pra quem faz artesanato aí. As bonequeiras e o pessoal da costura criativa. Glaucio Meire, você tá no workshop? Quem tá no workshop de Brasília, pode fazer um pedido e a gente vai levar pra vocês o pedido de vocês. E quem tiver por perto de Brasília e quiser ir no ateliê da Juliana Zanatta, nós teremos alguns materiais que nós levaremos do coração de pano. E vai conhecer um ateliê lindo lá, que é o da Juliana. E vai me conhecer também, vai te conhecer também. E vai dar um beijo. Ah, mas se você já ir, como você deseja, eu vou me conhecer. Porque eu tô te perguntando se a gente vai levar. Material. Material. Então, blush é uma coisa que talvez eu não levaria, mas se você quiser, você entra em contato, inbox, que a gente explica como vai acontecer pros alunos do workshop os pedidos de vocês. Falar nisso, eu acho que as vagas já estão acabadas. Já praticamente acabaram. Só tem sexta-feira, acho que poucas vagas na sexta. Acho que no sábado, é, no sábado já esgotou, estão poucas vagas na sexta-feira, gente. Ó, Brasília. Mas a gente vai receber quem quiser ir lá, porque a gente vai levar as ferramentas do ateliê, tá bom? Pode puxar. E vai soltar, ó. O papel ajuda a não embolar a costura. Pronto. Vocês vão fazer isso três vezes, tá? Como diz o projeto lá. Então, vai ficar assim. Quando tiramos da régua, ele fica assim, ó. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui, ó. Três vezes. Vamos enrolar. E aí, vai virar o que a gente chama de cachos fáceis. Ó. Rola. Enrola o outro. Alô, não tem previsão do kit de menino iluminado? Ainda não tenho. Previsão. Tem que ver se ainda tem pra botar no site. Quem não tiver na máquina, como fazer esse cabelo? Tem um vídeo que eu ensino. Vai fazendo na mão assim, ó. Amarrando. Se você tiver a régua, você enrola várias vezes na régua. Cadê minha régua? Se você tiver a régua, você faz assim, ó. Você enrola aqui. Dá um espaço. Enrola aqui. Dá um espaço. Vai fazendo. Vários cachinhos separados, né? E vai amarrando aqui, aqui e aqui. Assiste os nossos vídeos lá no canal. Tem um vídeo chamado Cacho Fácil, eu acho. Lá eu explico. Pronto. Agora nós vamos pegar o tesouro e vamos cortar essas... A linha da costura que sobra. Faça, reverse no começo e no fim. Não esqueça disso. Vai e vem da máquina. A gente ficar com o trabalho bem limpo. Vamos tirar isso aqui. Pronto. Então, ó. Os cachinhos já estão prontos. Agora, vou deixar isso separado aqui. Vou prender a cabeça dele no pescoço. Vamos fazer esse processo agora. Pronto. 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 Então, pra fazer isso, pra prender aqui, nós vamos precisar de linha, de pêsseponto, tá? Eu vou precisar de uma agulha... De uma agulha de um tamanho médio, assim, mais ou menos. Nossa, que briga pra essa linha entrar. Pronto. Então, vamos fazer um nozinho aqui na ponta. E vamos posicionar essa cabeça no pescoço do boneco. Pra isso, eu faço da seguinte forma. Alan? Oi, amor. Abre. Você tem um peito, eu não sabia que você queria que abri sua mão. Nós vamos posicionar o pescoço aqui no bonequinho. Então, eu vou furar a parte de trás do pescoço do boneco, tá? Com o enchedor. Só pra dar um zoom pras pessoas verem. Tá? E aí, aqui atrás, eu já deixei uma abertura. Então, nós vamos encaixar. Foi por aqui que eu enchi, inclusive. Vou encaixar o pescoço aqui dentro, empurrando com o enchedor. Flávia, manda mensagem em box no material coração de pano, com o número do seu CPF, tá bom? Encaixei. Ele tá mais ou menos um dedo encaixado. E aí, eu ponho um alfinete grande pra segurar o pescoço, ó. Ó. Não dá pra ver porque tá deitado. Mas eu tô de novo, eu tô começando com a imagem aberta. Então, eu preciso ir aí mostrar mais de perto. Agora, tá vendo? Ok. Ok? Agora nós vamos começar a prender. Fica perto ou abre a imagem? Vê como a imagem fica melhor. Você vai me dizer. Acho que o melhor agora é fechado em você, na mão. Então, agora nós vamos costurá-la. Primeiro aqui. Não entendi, Adriana. Posso tirar já o alfinete. E vamos costurar bem aqui, ó. Vou fazer vários pontos. Aqui eu não vou me preocupar muito, porque isso aqui vai ficar coberto com cabelo. Se fosse uma peça que eu quisesse esse pescoço perfeito aqui, era só fazer um ponto invisível, tá? Mas como vai cabelo, prendi aqui. Essa parte tá presa. Agora vamos virar e prender a parte de baixo. Então, eu vou encaixar a linha. Ó, preciso que você mostre aqui onde minha agulha tá saindo. Tem que... Deixa eu ver a melhor posição. Vou ter que subir aqui. Vai tremer um pouco a câmera aí pra vocês. Um minuto. Calma aí que ainda não dá pra ver. Dá um zoom aí na sua mão. Vou ver se eu não... Se consegue botar um pouquinho de ladinho. Aqui eu não consigo. Não, por isso que pega aqui. Tá pegando aqui. Tá pegando aí? Não, tá. Já tava até. Ó. Tá vendo aqui? Aqui eu quero fazer um ponto invisível pra prender o pescoço. Tá bom? Quanto mais aqui assim, mas aqui eu pego, mais queixinho ele vai ter, tá? Se eu quero tirar o queixo dele, eu trago isso aqui mais pra cima. Mais rente a costura. Então, eu vou vir aqui mais pra cima, ó. E aí, agora... Põe um pra trás. E aí, eu vou prendendo, ó. Um pontinho invisível. Cal Fonseca, eu não sei te responder ainda. O que eu sei é que em maio, aqui na loja, vai ter o workshop da maleta com a Elaine, né? Isso. E a pessoa pode escolher se vai querer fazer a borboletinha com a cozinha ou a bonequinha no quarto. Então, quem já quiser saber alguma informação, já pode mandar mensagem em box que a gente responde. Depois, eu faço um post sobre o workshop da maleta. Ó. E aí, vamos prendendo. Aí, aqui eu vou virar pra mim pra ficar mais fácil, tá, gente? Mas os pontos... É esse, é um pontinho invisível. Com carinho, você vai puxando pra trás, vindo pra frente. E vai prendendo. Obrigado, Lucar. Tamanho do boneco pronto fica em uns 55 centímetros? Vou medir. Não, acho que uns 50 centímetros. Ela vai medir, mas por volta de uns 50 centímetros. Obrigado. O curso de maleta vai ser antes ou depois da feira? Vai ser dia 10 e dia 11, sexto e sábado. Só são oito alunas por turma, tá? A gente tem um curso bem fechadinho ali. Oito meninas para fazer a maleta com a Elan. Pronto. Então, prendi já. Vai ser antes da feira. Cabeça presa. Agora vamos posicionar o cabelo. Então, olha que facilidade colocar o cabelinho agora. Olha a cara de bebê, gente. Se você faz um... Pega um cabelinho sintético em cima. E bota um tufinho de cabelo. Com quem aprendeu ontem a... Como é que é aquele... O implante. O implante de cabelo de ontem do workshop. E agora nós vamos posicionar. Então, o primeiro cabelo que eu coloco é nessa parte frontal da cabeça. Sempre considerando, pelo menos, aqui, ó... Um centímetro e meio, mais ou menos, da frente da cabeça. Então, eu gosto de vir aqui, fazer um traço... Com a caneta fantasma. Porque aí fica mais fácil pra você se guiar aí. Tá? Vou mostrar como ficou atrás o acabamento, ó. Não fica aquele volume aqui atrás. Então, fica um acabamento mais limpo aqui. Tá? E aqui na frente também, ó. O pessoal ficou traumatizado. Falou pra não fazer implante, não. Só vai entendendo o implante quem fez o work, gente. Foi um momento muito engraçado. Muito divertido ontem. Do workshop. Vou passar cola e depois nós vamos escolar... O cabelo. Ai, não cai. Que linha é essa? Não é linha de pipa, não, gente. Linha de pês-ponto, gente. Pês-ponto. Que dia de maio? Dia 10 e 11. Workshop da maleta. Qual é a Eliane aqui? Eliane ou Eliane? Eliane. Eliane aqui na loja. Oito vagas apenas. Vai poder escolher qual das duas maletinhas que você quer querer fazer. Tá bom? Eu vou fazer depois o posto oficial. Vais à Feira de Madrid, Diana? Oficial. Não, ainda não. Quando vai ser? Quando vai ser a de Madrid? Qual é o nome da feira? O implante ficou show, viu, Vanessa? Uns não querem, outros gostaram do implante. É que elas ficaram com medo. Ok? Primeira camada. Agora, vamos fazer a segunda camada. Vamos fazer a segunda camada. Viramos o boneco. Aqui na parte de trás. Vamos passar cola aqui, ó. Cola aqui atrás. Silvana, no futuro, a gente vai fazer de novo o workshop aqui da plaquinha com os três rostinhos no ateliê. Mas não temos uma data ainda, tá? O que a Agatha está respondendo, gente, eu já respondi algumas vezes escritos aqui. Hoje não tem sorteio, mas não impede que você compartilhe essa live e marque suas amigas aí pra aprender a fazer esse rostinho e esse penteado, tá? Agora aqui, nós vamos fazer o final. Então, eu vou pegar essa última faixa e vou enrolar aqui, ó. Pra cobrir toda a cabeça dele, tá bom? Então, vamos começar. Essa eu vou começar de... Daqui. Meninas, vamos compartilhar. Compartilha a live pra mais pessoas poderem conhecer. A técnica de cabelo que facilita muito, marcação de rostinho. Quanto mais a gente compartilha aquilo que a gente aprende, mais a gente recebe de volta. O La Feira de Madrid é em novembro. Novembro. Creio que me tenho que enterrar bem uma feira espetacular. Qual é o nome da feira? Manda o nome da feira pra gente. Manda o nome da feira pra mim, por favor, que eu vou dar uma olhada. De repente, quem sabe. Pelo menos pra conhecer, né? Em junho, nós vamos estar conhecendo a feira o Rodão Doce. Pessoalmente, porque a gente já conhece essa feira. De acompanhar, né? De fotos, das postagens. E é uma feira bem... Pelo que a gente vê, bem legal no sul, em Floripa. E esse ano, a Day vai dar workshop na feira. Primeiro e segundo dia, tá, gente? Sabe dizer quantos novelos se gastam nesse cabelo? Ah, menos de um. Se for um novelo de 40 gramas, é um novelo de 40 gramas. Menos de um pouquinho. Ó. Obrigado, Luciana. Cobrir bem. Aqui. Obrigado, Ana. Gente, data de feira, isso é meio ruim de data de cabeça, sim. Mas vocês podem pesquisar no Google, tá? E a gente tem as duas próximas feiras que nós vamos participar. Pode entrar aqui no Facebook na parte de eventos. Que tem lá o local e as datas certinhas, tá? Agora, aí, se tiver pontinha, ó, corta. E, deixa eu ver se tem mais uma aqui. Tem mais uma aqui. Prontinho. Aí, vocês acham que acabou? Não. Vocês vão olhar a cabeça do seu boneco, ó. Se vocês mexerem na cabeça do seu boneco, vocês vão ver que tem essas divisões aqui, ó. Que foi onde nós colocamos a cola. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos vir aqui nesse meio e vamos passar cola. Opa. E vamos fechar isso aqui. O Wilson botou que gostou do cabelo, parece o dele. Ó. Vou fazer isso atrás. Onde eu tenho união de lã, eu fiz aquelas camadinhas de lã, aí eu tenho que fazer isso, tá? Pra poder travar bem isso aqui. E sempre aquilo que eu falo pra vocês, né? O cliente, a gente tem que pegar o cabelo, pôr a mão e não sentir a cola, tá? Rita, depois você volta o vídeo e você vai dar uma olhada como ela fez o cabelinho, tá bom? Quando acabar aqui, vai ficar disponível aqui e no canal do YouTube, Atelier Coração de Pano. O nosso e-mail botou que ficou igual o cabelinho de anjo. Ficou lindo esse cabelo, Ana Lu, você colocou? Lindo esse cabelinho, né? Bem fácil de fazer, gente. Ó, onde estiver aberto, vocês têm que ir colocando cola e juntando, fechando os cachinhos, tá? Ixi, eu soltei a perna e não coloquei de novo. Ô, Mané. Eu soltei a perna aqui e não coloquei de novo. Deixa eu colocar aqui de novo. O macacãozinho, o ideal é vocês colocarem um botãozinho aqui na frente daqueles que coloque e tira, tá? Aí vocês vão entender por que agora. Deixa eu colocar o... Cadê o fio? Eu tava mexendo aqui. Pega o fio encerado pra mim, por favor. Tem live dessa flor na caneta? Perguntaram. Vai ser um vídeo do YouTube, gente. Já foi gravado essa aula, tá, gente? Em breve. Tá aqui. Tá aqui atrás de mim. Eu tava usando e não achei. Peguei o fio encerado. Então, quem não viu ainda como coloca a perna, já vai aprender agora também. Então, ó, nós colocamos assim. O que que é muito importante aqui na hora de colocar a perninha, ó. Passo aqui o macacãozinho. Visto o macacão antes de... Antes de posicionar a perna no corpo, tá? Essa parte aqui, ó, é um bolsinho onde eu vou colocar o LED. Então, eu vou colocar a perna dele virado pra frente. Isso aqui vai ficar pra trás, tá? Quando eu vou colocar a perna, eu tenho que tomar cuidado pra não pegar o bolso e prender esse bolso. Senão, eu vou passar o cordão aqui, posso passar aqui no meio. E aí, o que vai acontecer? Eu não vou conseguir encaixar o que eu preciso aqui. Tá bom? Então, nós vamos fazer assim, ó. Amor, você tá triste hoje? Tá todo mundo perguntando se você tá triste. Não, gente. Sério ou brava? Não tá nem sério nem brava, gente. Abre pra mim. O que que você tá fazendo aí com o povo? Não, gente. Eu só tô cansada. Só isso. Eu só cansaço. Foi uma semana bem corridinha. Bem corrida. Vocês nem imaginam. Hoje vai a terceira live que eu faço. Só cansaço. Vocês ficam cansados? Nada que dormir três dias direto. Não resolva, né? Mas não consigo dormir três dias direto. Isso aí, Glossime. Ele botou. A Lanha dá. Estão cansados. Muito trabalho. Muito trabalho. Graças a Deus. Estão tão pouco cansada. O Wilson falou. O Wilson falou. Ufa, cansada. Ufa. Ele achou que você tava brava. Brava? Eu, Wilson. Não tô brava, não. Wilson. A Danha não é brava, não. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Né? Só com as crianças. Acho que foi uma semana complicada. Mas acabou. Passei. Vou virar aqui. Ai, por que que a gente põe fio curto, hein? Depois fica sofrendo. Pra ensinar pras pessoas não fazerem isso. Não botar fio curto, né? É, tudo é aprendizagem. Tudo foi friamente calculado, gente. Gastou energia com o grupo de ontem. É, foram três dias de aula. Não, mas ontem, gente, a gente também saiu daqui do... Da aula, né? Do work. Ainda foi pro aniversário. Ainda fomos pro aniversário. Saímos de lá já era meia-noite pouca. Fomos dormir uma da manhã. Essa vida de balada. A gente nunca foi de balada ainda. Eu vou ser titia agora duas vezes. Então, a Eloá nasceu ontem. A Eloá nasceu lá no Rio de Janeiro. A qualquer momento. E a... Então, tô sendo titia duas vezes, né? Então... E aqui em São Paulo, o Davi tá pra nascer a qualquer hora. E aqui, do Davi, eu acabei participando, ajudando mais, né? Dois domingos seguidos montando quartinho. Três domingos seguidos, né? Três domingos seguidos montando quartinho. Montando o quarto do Davi. Então... Então, hoje... Hoje, se a gente conta aí, o carinho é descansado da Daia. Até eu tô falando um pouco na live. A Adriana fez uma gracinha e tudo aí, né, Adriana? A Daia brava somente com a Alain, que a Ellen botou aqui. Quem colocou? A Ellen Batista. A Ellen, você tá sabendo, hein? Falando só, gente. Só não, né? É só um doce. Ó, a Sabine botou. Eu também tô cansada. Ainda vou expor numa loja no shopping das seis às 22. Hoje a gente vai levar a pequena pro ensaio da Páscoa. Ainda de Páscoa. E tem escola bíblica hoje à noite também, que a gente vai pra escola bíblica. Mesmo cansada, a gente vai. Pronto. A gente não deixa de fazer nada porque tá cansado, né, Adriana? Isso aí. Aí, por isso que vocês olham pra minha cara de cansada. A gente não diz não pra nada. Como diz uma amiga minha, a Ellen, só falar upa, a gente tá na garupa. Pronto, ó. Agora nós vamos posicionar o LED, gente. Chegou a hora de posicionar o LED. Cabelo pronto, roupa pronta, tudo pronto. Esse é o LED. O LED é de duas pilhas, tá? Então, esse aqui é o LED colorido. Esse tamanho do bolsinho aqui, ele serve pro LED de duas pilhas, tá? Que é esse colorido. Tem uns LEDs, e lá na loja virtual também tem, então prestem bastante atenção nisso, que nós não achamos mais de duas pilhas, que ele veio com três pilhas. Então, neste caso, você precisa aumentar o tamanho dessa abertura aqui, tá bom? Essa abertura que está no projeto é para o LED de três pilhas. Se você não quiser pôr esse LED, você pode pôr outro. Por exemplo, ó. Tem esse aqui, que parece uma tampinha de rolha, que eu também poderia colocar aqui, né? Então, você pode usar a ideia aí de outro LED. Esse aqui é bem legal, ó. Esse eu coloquei numa garrafinha. Foi por causa da cirurgia de ontem, que ela está cansada, botada aqui. Estão rindo, é? Vixe, gente, minha mão tá boba hoje. Aqui é ao vivo, quando é ao vivo... Aqui eu fico tentando fazer as coisas longe, né? Se fosse gravado, cortava. Pois é. Já voltava, falava assim. Aí vocês botaram aqui dentro, pá. Coloquei aqui dentro. Pronto. Olha que legal essa ideia aqui. Esse aqui é um vidrinho de leite de coco. Sabe aquele de vidrinho de leite de coco? Aqui eu coloquei uma florzinha, uma renda. E, ó, que enfeite bonito. Isso aqui é uma rolha, tá? Você pode fazer um jantar na sua casa, botar umas garrafas com isso, já faz. Desliga a luz. Já faz um charme, né? Faz um charminho na hora do almoço. Pronto. Então, agora, nós vamos encaixar esse LED aqui. Então, vamos aqui, ó. O tecido usado pra fazer esse boneco, quem perguntou, é pele. É tecido pele. Por que que existe esse bolsinho, gente? Por segurança, tá? Pras crianças. Então, assim, eu queria que fosse uma coisa que acendesse, fosse iluminada e tudo. Mas eu não queria que as crianças conseguissem ter acesso tão facilmente a isso. Então, a criança aqui, ela não vai mexer na roupinha, né? E aí, ela vai acender e desligar, mas vai ficar travadinho ali, tá? Pra decorar o quarto de um menino, fica lindo. Ó, o valor desse projeto, do balão iluminado, R$ 39,90. Do menino e da menina, o restante da coleção é R$ 24,90. Então, ó, aí colocamos o macacãozinho nele. Gente, o projeto é muito bacana. Esse aqui, dá pra você colocar e tirar. Então, se você tem um projeto e você quer fazer uma roupinha de criança pra colocar e tirar, você pode usar a ideia desse projeto aqui, tá? Então, ó, colocamos o LED e agora vamos fazer o seguinte, posicionar o balão. Aí, eu preciso da ajuda do meu marido, né? E você vai precisar da ajuda do, talvez, do seu também, pra encher o balão. O LED já tá aqui. Tá dando pra ver o LED? Estamos indo. Mas qual LED? Você tá vendo que tá na mão dele? O LED aqui, ó, que tá caidinho. Deixa eu pegar a minha ferramenta pra encher o balão. Vocês vão descobrir uma outra utilidade pra ver a boneca. Ó, vocês vão pegar... Deixa eu sentar ele aqui. Vocês vão pegar o balão. Então, vai pra vocês esse balão com o LED, tá? No kit ou tem lá na lojinha virtual. Esse é aquele balão que a gente passa na rua e vê iluminado com os LEDzinhos coloridos. Um balão que fica desse tamanho assim. É o mesmo balão. Só que aqui a gente não enche tanto. E aí você pode encher ou com uma bombinha, né, ou o seu marido. Que, no caso, é o meu marido, porque eu não consigo nem... Micheline, obrigado pelo carinho. Marley, obrigado. Gente, todas essas mensagens que vocês mandam falando aí pra Dai... O Alain vai encher, ó. Eu ponho o vira-boneca aqui... Ela só faz cena. Não faz. E enche, mas não precisa encher muito. Enche um pouco, que fique firme, tá? E aí encheu, o Alain vai mostrar como é que ele faz. Que ele faz uma torcida ali e dá um nó. Você vai explicar. Tá no site. O LED com balão. Tem lá, tá? Na primeira página. Mostra pra elas como é que você amarra. Ó, enquanto ele tá soprando, ele já vai girando. Tomara que tenha dado pra ver. Aí depois ele tira e estica, ó. Não tá dando pra ver. Deu pra ver alguma coisa aí, gente? Nem sei. Ó, ele estica o plasticozinho e faz o nó. Tá? E vai ficar assim, cheinho. Deu pra ver, gente? Deu pra ver? O LED ao fim de algum... Calma aí. O LED ao fim de algum não aquece aqui em balão, não. Não. O LED, ele não tem calor. É uma luz fria. Então ele não aquece, não pega fogo. Nada disso vai acontecer. Tá? Então pode usar sem preocupação nenhuma. Elas viram? Vocês conseguiram ver, gente? Deu sim, a Adriana colocou. Deu pra ver sim. Obrigado. Porque gravar e fazer a gravação não é difícil. E agora nós vamos fazer a montagem. Então como que nós vamos fazer a montagem? Vocês vão pegar um arame, tá? Esse aqui é o arame 24, se eu não me engano. É um arame mais firme, tá? Mais durinho. Nós vamos pegar esse arame. E nós vamos pegar aqui, ó. Um alicate daquele... De enrolar, tá? E vamos virar a pontinha do arame. Essa pontinha precisa ser virada até ela encaixar e ficar firme nessa pecinha aqui. Mão de blogueira? Sim. Ó, blogueirinha, a Adriana, bonequeira e blogueirinha. Essa peça a gente comprou em casa de festas, gente. Casa de festas. Aí eu pego isso aqui e tenho que medir pra ver se encaixou, ó. Encaixou, tá firme, tá ok. Então eu tiro. Aí eu vou pegar essa peça aqui e um furador. E aí eu vou entrar com o furador aqui no centro, ó. De um lado. Deixa eu tentar dar um zoom aí que tá longe. Um pouquinho de força. Vocês vão furar aqui o centro. Luziane, tem esse balão lá no nosso site. Eu teria coraçãodepano.com.br Ó, já furei. A pontinha do furador já tá aparecendo aqui, ó. Tá? Um pouquinho de força. Vocês vão furar o centro dessa pecinha. Tio. Ó, vai ficar o furinho. Dá pra ver? Que tem um furinho? Dá pra ver ou não dá pra ver? Dá pra perceber que tem uma coisa. Ver o furinho. Mas tem o furinho ali. E aí o que nós vamos fazer, ó, gente? Toda uma endinhoca pro negócio funcionar, pra ficar legal. Por isso que é um segredo, essa técnica. Quebrando aqui minha cabeça até achar um jeito do negócio dar certo. Aí nós vamos pegar a parte de baixo aqui do balão. Vamos amarrar com o fio inserado. Esse pessoal é gente boa, né? A gente perguntou, deu pra ver? Eles não viram nada, mas tá falando que deu. Obrigado. Aí depois eu não levo pro chão de orelha. Tô brincando, gente. É bom vocês sempre falarem quando tá dando pra ver. Não, se tá longe, porque a gente consegue melhorar pra vocês, tá bom? Sim. Ó, amarrei. E aí tem duas pontinhas aqui, certo? Então nós vamos pegar essa pontinha. Vamos passar aqui dentro. Bem sim, visível. Obrigada aí, Helena. E a Marli. Ó, passo. E aí? Tô aqui. Travou. Você passou os dois ou um só? Não, só um. Um tá aqui e um tá aqui dentro. O outro, eu vou encaixar, ele tem uma abertura aqui, ó. Tá vendo? Vou encaixar ele aqui nessa abertura. E aí agora sim eu vou amarrar. O balão vem no kit de material do boneco iluminado? Sim. Gente, eu acho que tem pouquissíssimos kits. No site dele. Ó, amarrei. E aí ele vai ficar bem apoiado aqui no meu suporte. Essa pontinha que sobra do balão aqui, ó. Eu corto. Não vai soltar? Não vai estourar? Não, porque é ponta, tá? Então tá com aquele nó que o Alan fez, mais o nó do fio encerado que eu fiz ali uns três nozinhos. E agora eu vou cortar o fio encerado. Pronto. Tá assim pronto. E aí ele vai encaixar aqui no arame. Tá? Tá encaixadinho aqui no arame. E aí nós vamos cortar do tamanho que eu quero. Tá dando pra ver, Alan? Não. E aí nós vamos... O Alan hoje ele tá viajando. E nós vamos cortar do tamanho que a gente quer de altura desse balão. Então vocês tem que pensar que assim, ó. Ele vai ficar preso aqui embaixo e apoiado na mão. Então o tamanho que eu sugiro é em torno de uns 45 centímetros, 50 centímetros mais ou menos. Tá bom? Pra não ficar voando muito e caindo, tá? Porque ele acaba pesando. Então vou cortar mais um pouquinho aqui. Aí vocês precisam ter um alicate de corte e um alicatinho de torcer. Tá? O alicate do marido aí ele tem corte. Muito bem. Depois disso aqui pronto, agora nós vamos enrolar o fio do LED. Então vou pôr ele aqui. Bonitinho. E aí vou ver a distância que eu tenho aqui. Opa. Pode esquentar o furador e furar, acho que fica mais fácil. Fica sim. Alan, esse balão dura quanto tempo cheio, gente? Dura bastante tempo. Gente, o meu tava aqui desde a última feira. Só que tem que amarrar muito bem. Então, ó. Vocês não vão puxar isso aqui direto e vão amarrar aqui no balão, né? Então vou ver aqui, ó. A altura que eu quero. Sai da altura do pé? Na altura do pé. E aí eu vou começar a enrolar aqui, ó. O LED no arame. Eu joguei o LED aqui pra baixo pra facilitar. Betânia, quando você fizer a compra, você entra em contato com a gente já pra imediato passar, pra gente tentar ver se consegue te mandar inteiro, tá bom? Mas assim que fizer a compra, já entra em contato com a gente. Deixa eu tirar o balão depois. Da Guimarã, tem que ver o que aconteceu, porque todos os kits foram com os balões, tá bom? Tem que entender o que aconteceu, se foi o kit desse boneco mesmo. Porque o kit da iluminada não foi com o balão, porque ela não tem balão. É isso. Sirene, já foram enviados todos os projetos de quem fez compra no período. Então já entra no seu e-mail e depois dá uma olhada. Ela até hoje meia-noite. Oi. Cheguei aqui em cima, enrolei aqui no arame. Vou chegar aqui em cima, passo aqui dentro dessa entradinha que tem pra travar. E aí nós começamos a posicionar o LED, ó. Então eu vou passando pelo balão. O LED é por fora, tem gente que achou que era por dentro. Fora do balão. De um lado pro outro. Nosso site não está com o nome de balão. Na verdade tá escrito LED, vocês pesquisam LED com balão, mas não é só balão, não. E tá na primeira página do site. Vem o balãozinho e vem o LED junto. Bem-vinda, Valéria. Quem tem aqueles negocinhos de encher bexiga, eu não testei. Mas eu acho que deve funcionar bem. O kit vem assim, tá Valéria? Acho que a Valéria que perguntou. O kit vem assim, com material, sem o projeto. Ele precisa comprar o projeto à parte. Por que que não tem o projeto, gente? Porque muita gente que é o kit já tem o projeto. Então a gente achou melhor fazer sem o projeto e compra o projeto à parte, tá? Então este kit do iluminado, neste momento, não vai com o projeto. Como a gente sempre faz as promoções de projeto, então a gente faz separado, tá bom? Cláudia Regina do Rio, mas tá aqui em Jundiaí e vai visitar a loja de vocês. Vem visitar a nossa loja. Vem sim, vai ser um prazer, Cláudia. Ixi, peraí que caiu aqui. Carol, pega um durex aí pra mim, por favor. Esse balão foi cheio com o meu ar. Carla, você pega um durex aí pra mim, por favor. Peraí, deixa eu tirar aqui. São dois metros de fio, gente. Obrigada. De novo. Não, não. Então vamos cruzar aqui. Que fio é essa de espessura? Qual a espessura desse fio? Acho que tá perguntando isso. Do arame? É. Acho que é do arame, né? Eu acho que é. Acho que esse é 28. 28 ou 24. Duração do LED, Juliana, é a duração da pilha, tá? Se for Duracell, vai durar bem. Se for uma pilha que não for Duracell, vai durar menos. Mas é o tempo da pilha. A Duracell dura dois dias. Dois dias brilhantes, assim. Dois dias de quantas horas? De oito horas? A gente já esqueceu a feira de um dia para o outro, né? Pronto. Aí aqui a gente vem e enrola. Aqui no final, ó. Não dá para levantar a câmera. Então, quando ela acabar de fazer, eu chego mais perto e ela explica também o que ela mostrou. O que você faz agora para mim? Só para mostrar. Mostra o que você fez de novo. Você enrolei até aqui. Quando chegou aqui, eu comecei a cruzar. Então, eu passei a volta. Aí, dei uma volta aqui. Passei ao contrário. Dei uma volta aqui. Passei de outro jeito. E fui distribuindo os LEDs aqui, ó. Tá? Passando para lá e para cá. Depois que eu fiz, aqui tem, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Tá? Então, está dividido aqui com cinco fios. Considerando esse aqui que é, né? Em volta. O que sobrou, eu enrolei aqui. Tá? E agora, para facilitar, para fixar, vocês vão pegar uma fita. Hum. Isso aqui é aquela fita mais larga. Não é o durex comum. E vocês vão colocar em alguns pontos, só para... Ó. Nem vai aparecer. Só para dar uma estabilidade. Porque a ideia disso aqui é ser uma peça, gente, decorativa. E aqui está um pedaço grande. Vocês vão usar um pedacinho mais fino. O comprimento ali do... Ó. Do fio. Tá vendo? Nem aparece. Para isso... Para ficar mais tempo, né? E agora aqui, nós vamos pegar uma fita. Azulzinha e vamos amarrar. Esse LED tem na loja física? Tem na loja física e virtual, tá bom? Agora, atenção à quantidade de pilhas, hein? Se a quantidade de pilhas for três, precisa ajustar o tamanho do bolsinho. É só aumentar. O tamanho do bolsinho. O tamanho do bolsinho. A lã está escrito balões com LED. Ah, então já mudou lá a nomenclatura. Por que balões? Porque tem dois balões... Eu estou mandando dois balões agora. E aqui o que nós vamos fazer, ó. E aqui o que nós vamos fazer, ó. Nós vamos pegar essa pontinha aqui. Essa pontinha do arame. E vamos torcer. Aqui. E essa pontinha nós vamos encaixar aqui, ó. No pezinho dele. Lá no sapatinho, no tênis. Nós vamos passar aqui dentro, ó. Para estabilizar melhor. Ó. Passei aqui dentro, prendi no pé. Isso vai ajudar a estabilizar. O projeto está no site do ateliê.coraçãodepano.com.br. Bem. Pronto. Ó. Está prontinho. Aí aqui a gente precisa equilibrar o LED. Né? Para ele ficar... Equilibrar o LED, não. Posicionar o arame. Pronto. Ficou. Para ele ficar na posição certinha, né? Não ficar na frente do boneco. Deixar o lacinho para frente. Deixa eu colocar ele mais para cima. Por isso que precisa ser o arame. Para você poder dar esse movimento. E está pronto. Gostaram? O que elas acharam? Perguntaram se ainda tem a promoção de canetas no site. Até amanhã, gente. 48 horas. Mega especial para vocês. De promoção de caneta lá no site para vocês. E o balãozinho fica assim. E esse rapazinho que é muito lindo. E é uma peça, assim, super de impacto. Todo mundo que ganha, que recebe, fica louca. Gosta muito. A Lidiane está perguntando quando será o projeto enviado de quem ganhou o projeto com a compra da semana passada. Lidiane, você chegou agora? Acho que a Lidiane deve ter chego agora, né? Mas eu já falei na live. Ele vai ser enviado até hoje. Então, pode ser que chegue para você até meia-noite. Precisa dar uma olhada no seu e-mail e no seu spam também. Gente, quando a gente faz promoção e diz que o projeto vai ser enviado no dia tal, até meia-noite vai estar na caixa de vocês. Não fiquem preocupados. Se alguém não recebeu é porque o e-mail está errado. Aí na segunda-feira vocês mandam mensagem e a funcionária vai responder vocês. E vai resolver. Tá bom, gente? É isso, gente. Gostaram? Sugestão de valor para venda. Ah, gente. Olha, é complicado. Eu não gosto de falar de valor para venda, não. Tá bom? Tem uma página... Tem uma página, não. Tem um bate-papo completo falando sobre precificação e valorização do seu produto. Então, vale a pena você assistir porque custos são diferentes, tempo, mão de obra é diferente, acabamento é diferente. Tudo isso influencia no valor da sua peça final. Tá bom? O que eu posso falar é o preço que eu venderia aqui. Mas isso pode não ser a sua realidade aí. Então, por isso que é preciso que você ouça lá. Tá lá no bate-papo do Ateliê Coração de Pano. Uma palestra completa tem no YouTube também. Tá bom? Marli, da 3M não é a melhor fita. Por isso que a Délia falou. É fita transparente durex. A 3M, ela costuma ser mais grossinha ou ela fica pegando mais. Então, não é a melhor fita 3M. Ela falou que é a melhor fita 3M. Para esse trabalho, o melhor é um durex transparente. É só se tiver durex da 3M. De repente, tem um durex da 3M e a gente não sabe. Mas é... Durex é marca, na verdade. É uma fita adesiva. É, fita adesiva. Você fica adesiva. Uma comum ali serve. É só para estabilizar. Tá bom? Essa não é... Não precisa nada de... Ah, fica com a área comum. Mas sempre se tiver, você... Só para fixar ali. Ok? Mas o que encontrou isso? Lindo, lindo, lindo. Lindo, lindo. Amei. Gostei muito, muito lindo. Amei. Lindo. Do qual tecido vocês usam para fazer o sapatinho. Ah, faltou o cachecol, gente. Faltou o cachecol. Aqui eu usei Microsoft. Microsoft. Vou ensinar a fazer o cachecol. Então... O roxinho é o mesmo tecido do corpo? Sim. Não foi de hora de fazer o meu. Lindo, 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 lindo. Enquanto isso, eu vou ensinar aqui o cachecol. Ó, cachecol nós vamos precisar de 3 tiras. De Microsoft. Andréia, mandar mensagem em box, senão eu teria coração de pano, por favor. Que nós vamos juntar aqui na pontinha. Qual largou? Qual a medida? Tá no projeto. Tá no projeto? Então, nós vamos posicionar ele aqui. Ó. Vai deixar essa pontinha aqui uns 4 dedos, mais ou menos, tá bom? E aí nós vamos... Segura aqui pra mim, João. Segura essa pontinha aqui. E aí nós vamos fazer uma trança, ó. Só que antes de começar a trançar, nós vamos puxar ele. Então, vou esticar ele. E aí ele vai dar uma enroladinha, ó. Ótimo. A gente pergunta do cachecol. Tinha? Essa guria é muito talentosa. Parabéns. Parabéns, guria. Ó, puxa e ele vai esticar. Quando ele estica desse jeito, o que que ele forma? Ele forma isso aqui, ó. Ele enrola. Tá vendo? Pode virar aqui pra mim, João? Sim. Então, quando ele enrola aqui, agora sim eu vou fazer uma trança. Gente, fiquei muito triste. Fiquei sabendo que o meu cunhado foi para Itupé. Se você soubesse, já fazia minha listinha de canetas. Pessoal, caneta está com preço maravilhoso, tá? Caneta iluminada, pra você terem uma noção, de R$15,90 tá R$9,90. Refio de caneta fantasma de R$7,90 por R$4,50. Só que amanhã acaba. Hoje é amanhã, 48 horas. Então, corre lá e garante a sua. Então, ó. Conforme a gente vai trançando, aí você vai arrumando sempre aqui a posição. Como ele tem aquela dobrinha, vai dando a impressão que aqui tem vários fios nessa trança. E aí vai dando esse efeito aqui, ó. Lembra de medir ele, tá? Porque as pessoas estão perguntando o tamanho. Vou medir o tamanho. Vou medir ele, quanto ficou. Falaram que achou bonito, muito bonito ele carequinha, né? Dá pra deixar careca também. Nossa, que não fica com cara de bebê, né? Fica com cara de bebê. Ó, tá aqui. Aí, o que nós fazemos? Fio encerado. Ou uma fitinha. Amarro. Aqui a pontinha. Daniele, é tecido pele, tá bom? O algodão pele, o corpinho dele. E aí, nós pegamos aqui agora, cortamos a ponta do mesmo comanho. E aí, ó, vamos separar aqui, ó. Mara Fonseca, não tem como fazer isso, tá bom? Até porque até lá vai levar bastante tempo. Ó, vai ficar assim. Ó, vai ficar assim. Daí perguntaram se o menino está com o sapato trocado. Olha, você trocou os pezinhos, você não trocou? Não, troquei não, tá certo. Núbia, não tem como fazer que hoje já são outras promoções. Normalmente, a gente tem agendas de várias promoções, sempre faz coisas legais. E aí, não tem como voltar. Por isso que é sempre bom aproveitar a promoção no período que ela está acontecendo, tá, gente? Quem comprou semana passada, de sábado até terça, ganhou o projeto dele de R$39,90 de presente por qualquer valor que tenha feito de compra, tá bom? Hoje é da caneta. Entra no site, vocês vão ver o preço de caneta que eu acho que vocês nunca viram aí. Pronto. Então, ó, cachecol pronto. Maria José, eu só consigo levar para a feira, só consigo levar pedido para a feira para quem estiver tendo um workshop com a Dayana. Quem tiver workshop com a Dayana, eu posso levar pedido na feira, tá bom? Fora isso, nós não vamos ter estande na feira. Prontinho. Ah, gente, aí vocês vão vir aqui, claro, né? Não falei isso. Vocês vão vir aqui, ó, pontinho de agulha. Vamos dar uma agulha, vamos dar um pontinho para prender o arame. Esqueci de falar isso para vocês. Então, quem quiser fazer dedinhos na mãozinha dele pode fazer. Nós vamos aqui, ó. A largura da tira está no projeto, gente. Todo mundo vai receber. Muito obrigado pelo feedback aí, Lili. Quero falar sobre o Mateus 24. Mateus 24. Ó, um pontinho para parar aqui o nosso balão. Deixa eu arrumar o cachecolho. Gente, fazer esse negócio de cabeça ao contrário, com a frente virada ao contrário, é um desafio sempre. Pronto, menino bonito. Abre as perninhas para ficar de pé. Tudo bem, pronto. Finalizado. Agora eu fiz o cachecol. Agora sim. Dá para ver, ó. Tudo iluminado. Ah, deixa eu mostrar a garrafinha também, ó, para vocês. Esse LED tem lá no site, hein? Essa rolinha. LED de rolinha. Não sei se está com esse nome. Ok? Posso? Deu para ver? Está dando para ver, gente? Imagina isso aí na mesa de um aniversário. Olha que lindo. Junto com a menina lá, que ela sai... Não, acho que ela está sem filha. Ok. Então, deixa eu pôr para cá, para o cantinho. Vem aí. Vou pôr ele para o cantinho de cá. Vou pôr aqui. Por aqui. Deixa eu... Eu quero ler uma passagem aqui. Deixa eu só marcar aqui. Vai lendo aí para mim o que ela está falando. Parabéns pela aula, lindo. Coraçõezinho subindo aqui, como você gosta, acha lindo. Ah, eu vou ler tudo, gente. Daqui a pouco. Amei. A dupla é linda, está os dois juntinhos aí na tela. Perfeito, como sempre. Parabéns. Perfeito. Amo ouvir você. Maravilha. A melhor parte é essa da palavra. Até como o luminário de quarto fica um luxo. Fica lindo. Lindo demais. Lindo. Gente, eu vou ler para vocês algo que eu tenho pensado já há um tempo, né? Já há muitos anos, na verdade, eu penso sobre isso. E eu gosto muito de ler a Bíblia. Vocês sabem disso aqui. É um tempo que eu tenho que separar para isso. Acho que o propósito da live é muito maior do que simplesmente o meu trabalho. Porque eu trabalho com artesanato, com isso. Esse é o meu trabalho. Eu faço com muito amor. Foi para isso que Deus me chamou aqui nessa terra. Da mesma forma que Ele chamou você para trabalhar na sua profissão, né? Seja ela qual for. Essa semana eu participei de um velório. E eu fiquei pensando em algumas coisas, né? Enquanto a gente estava lá, tinha uma pessoa que estava preparando o corpo. E para mim deve ser uma profissão muito difícil, né? Mas aquele rapaz que trabalhava com aquilo, ele tratava aquilo com uma naturalidade, fazendo da melhor forma, preparando da melhor forma, né? E quão importante é a profissão daquele rapaz? Porque alguém precisa fazer aquilo, de fato, né? E aí chegamos no cemitério na hora de enterrar, né? E tinha ali o coveiro, que estava ali cavando, né? A cova já estava aberta e depois ele fazendo o trabalho dele também, né? Muito zeloso por aquilo que estava fazendo, muito respeitoso. Que também é uma profissão muito digna. Porque precisamos de pessoas que façam cada coisa que faz parte da nossa sociedade. Por isso não existe profissões maiores ou menores, melhores ou piores, né? Cada um foi chamado por Deus para executar algo nessa terra. E pensando muito nessas coisas, eu li... Na verdade, ontem aconteceu uma situação que me chamou a atenção. Não sei se vocês sabem, né? Eu sou cristã e a palavra de Deus, que é a Bíblia, eu creio na Bíblia, não creio em religiões. Mas ela fala da volta de Jesus. Esse Jesus que nós conhecemos aí religiosamente, muitas das vezes, que está, muitas das vezes, numa imagem, né? Que nós reconhecemos e achamos que aquilo ali é a imagem de Cristo. Esse Jesus que ouvimos falar historicamente. Esse Jesus que os nossos pais falavam, né? Esse Jesus que, muitas das vezes, é pintado de tantas formas, é caracterizado, vamos dizer assim, de tantas formas diferentes. Esse Jesus é um só, na verdade. Só existe um Jesus, Cristo, o Salvador, que é Jesus, né? E a melhor forma de conhecer Jesus é através da palavra dele. Não é através do homem, né? Porque o homem sempre vai, de alguma forma, ter uma interpretação dele. Mas a forma mais límpida de você conhecer a Jesus é através da palavra dele. E a palavra dele diz que ele veio, assim como ele veio, né? Cumpriu a palavra de Deus, que dizia que ele viria para o povo judeu. Diz que ele vai voltar. Ele vai retornar. Ou seja, todo o plano desta humanidade, né? Todo o plano já está traçado. Eu costumo dizer que quando Jesus veio, dá-se início a um relógio com contagem regressiva até a volta de Jesus. E Jesus volta por um motivo muito claro. Já está prestes do fim. Prestes do fim, a Bíblia diz. E Jesus vem para retirar aqueles que o conheceram e reconheceram o sacrifício dele na cruz pelos seus pecados. Aqueles que se reconheceram como pecadores diante de Deus. Aqueles que quiseram realmente, de fato, aprender quem era Deus e quem era Jesus. E entenderam o tamanho do amor de Deus. E aí, a Bíblia diz algo muito interessante. Em Mateus 24. Eu vou ler alguns trechos da Bíblia. Por isso eu deixei para o final. Também fica mais fácil. Quem quiser, fique à vontade para ouvir até o final. Mateus 24 diz assim no 15. Vocês estão aí, gente? Começa a ler de novo, porque... Vou começar a ler de novo. Mateus 24, versículo 15, diz assim. Quando pôs vir, diz que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo. Quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça tirar alguma coisa de sua casa. E vai falando várias coisas. E vai até... Eu vou ler aqui o 22. Pulei. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Vou pular para o 26. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saias. Ou, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque, assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do filho do homem. Vou ler até aqui. O que está falando aqui? Eu não sei quem assistiu ontem a Globo News, quem está acompanhando aí as redes sociais. Falou-se muito da questão... Eu não vou entrar em questão política aqui. Meu objetivo não é esse. Mas falou da questão do Bolsonaro estar lá em Israel. E cogitou-se a possibilidade ali de ele estar assinando uma documentação referente à construção do terceiro templo. A palavra fala da construção do terceiro templo em Israel. Israel teve templos que foram destruídos. E a Bíblia fala que eles reconstruiriam o terceiro templo. E quando este terceiro templo fosse reconstruído, e aqui diz assim, a abominação da desolação, de que falou, o profeta Daniel está no lugar santo. Ou seja, quando este homem, que é descrito ali no profeta Daniel em vários momentos da Bíblia, que a gente chama de anticristo, né? Quando ele se assentar, e isso quer dizer muitas coisas, ou tomar o poder, ou estar ali naquele lugar, naquele momento, muitas coisas aconteceriam. O mundo passaria por um sofrimento muito, muito, muito grande. E nesse momento, isso seria abreviado. E nesse período de abreviação, Jesus volta, como diz aqui. E Jesus volta, mas ele não pisa na terra. Então, por isso que diz assim, ó, se disserem que o Cristo está ali, ou está ali, para a gente não acreditar. Porque Jesus não vai voltar mais pisando aqui nessa terra. Jesus volta como um relâmpago, que sai de um lugar para o outro, de forma muito rápida. E quando ele volta, ele leva a igreja para si. E aí tem várias interpretações teológicas, e eu não quero entrar nisso. Mas eu quero te dizer que a Bíblia é o livro real, que está se cumprindo a cada dia. E Jesus está voltando. Você que já conhece a palavra, né? E sabe disso. Jesus está voltando. Não sei quanto tempo vai levar essa reconstrução, todo esse processo. Não sei quanto tempo, porque isso envolve muita coisa. Mas me chama a atenção, que este terceiro templo, que é a profecia da Bíblia, esteja nas redes de notícias. Esteja sendo veiculado mundialmente essa possibilidade. Então isso faz a gente parar para pensar. Que às vezes a gente está preocupado com tantas coisas que são passageiras, e coisas principais estão passando desapercebidas. Como a questão assim, se nós o conhecemos, se a nossa família o conhece, se as pessoas que nós amamos, tantas coisas que envolvem isso. Então, principalmente, para quem conhece a palavra de Deus. Está na hora de se voltar. Para quem não conhece, precisa buscar e conhecer. Precisa buscar e conhecer. Porque a salvação, a eternidade, é para todos. A eternidade é para todos. A Bíblia diz assim, que Deus coloca diante da gente dois caminhos. O bom e o ruim. E ainda fala assim, escolhe o bom. E a Bíblia diz que Jesus é o único caminho que nos leva de volta para Deus. Então, para para pensar um pouquinho. Para para pensar. Jesus veio para essa terra, fez muitos milagres. Muitos, muitos, muitos milagres. Jesus curou enfermos. Jesus fez braço que era curto esticar. Jesus ressuscitou mortos. Jesus restaurou dignidade de pessoas, como da mulher adúltera. Jesus fez milagres de todos os tipos, de todos os jeitos. Mas o principal milagre de Jesus é a salvação eterna que ele tem preparado para cada um. Que é o desejo dele. Mas você quer? Será que você quer? A Bíblia diz assim, que isso está sendo anunciado a todo mundo, mas a decisão de escolha é sua. Às vezes a gente quer moldar. E eu falo de mim, porque às vezes a gente quer moldar Jesus do jeito que a gente quer. A gente quer um Jesus, um Deus, uma religião que atenda do jeito que a gente quer ser. E a palavra de Deus não tem negociação. A palavra de Deus, ela te confronta. Ela te corrige. Ela te põe em xeque. Ela revela quem você é de verdade para você. O Espírito Santo é profundo demais. A Bíblia diz que a palavra de Deus ela é como uma espada tão afiada que divide você em corpo, o seu corpo, seu espírito e a sua carne. Não, sua alma, seu espírito e a sua carne. Ele consegue fazer essa divisão dentro de você e fazer você enxergar quem você é. E como você precisa dele. Então quero deixar essa palavra para você meditar um pouquinho. É muito sério. A palavra de Deus está se cumprindo. Se você precisa voltar, volta logo. Tá bom? Ok? Ok. Se você quer conhecer, leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. E procure um lugar de pessoas que busquem a Deus também para que você possa estar fortalecido com outras pessoas. Tá bom? Ok? Algum recadinho? Finalizando? Bom, final de semana. É isso? É isso. Se você quiser pesquisar mais um pouquinho para entender sobre isso, né? Você pode pesquisar aí, mas leia a Bíblia. É melhor você ler a palavra de Deus do que simplesmente ter um conhecimento solto. Fala, Alain. É isso? Então tá bom, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês. Boa noite. Semana que vem a gente volta mais... Menos cansado, não é isso? Acho que o pessoal ficou preocupado. Vamos dormir amanhã. Dia inteiro. Tchau, gente. Tchau. Obrigadão, gente. Tchau. Tchau.